Outra coisa que fica bastante claro também, nesse interim, é que a mente só funciona de modo fragmentário. Essa mente com base no medo, ela só consegue trabalhar setorizada, de forma separatista, exclusivista. Então, do mesmo modo que ela trabalha de forma fragmentada, isolada, pontualizada nas demais ações do cotidiano, no que diz respeito também à questão do autoconhecimento, da busca de sanidade mental, de clareza mental, ela também trabalha pontualmente, localizadamente, fragmentariamente. Enquanto você está na infância, desse processo, infância e adolescência, desse processo de autoconhecimento, do mesmo jeito que a mente ficou dentro do campo da matéria, dentro do campo do prazer sensorial, ela ficou sempre te apresentando uma novo ocaína, a novidade do novo, a xilocaína do novo, ela também, no terreno do autoconhecimento, nesse terreno aí chamado espiritualidade, ela também vai apresentando uma nova ocaína, que é uma forma setorizada, fragmentada da mente trabalhar. Então, ela inicia geralmente com um padrão comportamental muito forte primário, como a gente já falou várias vezes. Álcool, droga, sexo, dependência do relacionamento, comer o compulsivo, jogo, sei lá, alguma coisa. E a partir daí ela desperta para essa estrutura, e aí cada hora ela vai achando que é uma coisa. Ah, agora é isso, então vou trabalhar isso. E aí ela começa a trabalhar aquilo com toda a intensidade que ela consegue, esquece o resto, se desequilibra nas outras áreas. Então, cada hora ela vem trazendo uma coisa. Quando você está numa fase mais apurada, mais aprofundada, quando você está entrando nesse processo de maturidade, do processo de autoconhecimento, você começa a perceber a totalidade do seu ser, e aí entra um estado muito emergencial, porque inicialmente você, até a própria descoberta daquele padrão novo, se torna um mecanismo de fuga, um mecanismo de distração. Então, por exemplo, ah, descobri, e agora eu vou trabalhar a comunicação não violenta, daí vai, ah, descobri que meu modo de comer não é saudável, aí vai. E aí se distrai, porque aí você vai, vai ficar lendo sobre isso que a mente acabou de descobrir. Ah, então agora eu leio tudo sobre comunicação não violenta, agora leio tudo sobre alimentação natureba, e por aí vai. Por aí vai. Quando você está nesse estado de maturidade, ou melhor, quando você está adentrando, vai, nesse processo de maturidade, de auto-observação, você começa a ver que não faz sentido também dedicar a uma pontualização qualquer que você está vendo, porque você está vendo uma estrutura inteira, você vê a arrogância, você vê a brutalidade, você vê a violência na verbalização, na ação, você vê a inércia, você vê a preguiça, você vê os impulsos sexuais, você vê tudo. Você vê o modo de comer ali, ansioso, você está vendo tudo, você vê que a estrutura toda precisa ser alterada. A estrutura em sua totalidade precisa de uma mutação. Essa ideia de você ter uma mutação parcial e achar lucro nisso, isso é outra forma de ilusão da mente, para te manter num estado medíocre, num estado em que não tem a totalidade do ser. É porque até mesmo eu vejo muito isso, quando você acha que você tem uma coisa ali localizada, por exemplo, eu sou dependente afetiva de relacionamento, sexual, afetivo, romance, essas coisas todas, toda essa coisa, flex, sedução, quando eu descubro isso e estou trabalhando nisso, eu acho que é só isso. Exatamente. Isso é uma grande pedra no caminho. Porque aí eu só vou... E quando a coisa está aparentemente remediada, porque ela não está, é só superficialmente, eu deixo o resto. Eu esqueço todo e fico só naquilo. Sim. Ah, e agora já estou pronta para me relacionar ou continuo sozinha, tanto faz, né? Mas desde que eu esteja vendo aquilo ali. Desenvolve um discurso legal em cima daquilo. É, fica falando e tal. Até vira aí uma tempestade voltada para isso, que vai ser o grande teste, e aí eu vou ver, né? E aí eu vou ver que eu não estou pronta. Quando você está nessa fase infantil, nessa fase adolescente, no processo de conhecimento de si mesmo, revelação de sua estrutura adulterada pela ação do medo, é natural você ficar contente porque você parou com aquele padrão compulsivo primário pela qual você adentrou no processo de autoconhecimento. Tem até uma frase interessante que vem dos alcoólicos anônimos, que é assim, o cara parou de beber, mas continua a roubar a cavala. Porque ele não percebeu que ele rouba a cavala ainda. Percebeu só aquele ponto localizado. Exatamente. E aí continua fazendo outras coisas. Não vê que o parar de beber vai desencadear uma compulsão de doce, de alimentar, ou sexo, relacionamento, trabalho, dinheiro, vai movimentar outras partes. A respeitabilidade social. E aí ele não percebe. Enquanto não tiver uma... Tomara, se tiver uma crise ali, geral, e perceber tudo que... Não, o buraco é mais embaixo, não é só isso, eu tenho que me... O processo de autoconhecimento é muito mais, aí beleza. Só que eu vejo que às vezes fica difícil, porque a maioria às vezes nem... E fica só naquilo. Porque fica nessa fase do principiante crônico. Não sai disso. Certo? Então eu principio novamente em uma nova ocaína comportamental. Ah, agora achei isso. E fica sempre um principiante crônico que não vê a totalidade da estrutura que vai criando esses vários pontos. Então se você não desenvolve essa maturidade, é muito fácil você se conformar, se ajustar a um certo sossego pelo simples fato de você já não estar mais... Ah, não estou mais fazendo isso, já não estou mais fazendo aquilo. que até dentro dos grupos anônimos é justificado quando eles falam assim, ah, não procura ser... não se leve muito a sério, não queira ser santo. O importante é você se adaptar, ter uma readaptação social. Isso. Membro útil da sociedade. Você não chega naquele estado que a gente vem falando assim de você ter uma plena saturação, porque você percebe que o bem que você quer fazer você não consegue fazer. e o mal que você não quer fazer, você acaba fazendo. Você percebe, pô, uma hora consigo, outra hora não consigo. Peraí, não é possível ficar livre, totalmente livre. Você não vê a Dia Vitória falando para nós? Ah, eu não quero fazer isso, mas quando eu vejo eu já fiz. Não tenho como não... Então aí eu pensei, nós, que já somos macacos velhos, ainda temos, ainda não tem o domínio total da coisa, né? Porque você sabe que por si só... A gente tem a observação que já evita um monte de coisa, óbvio, né? Mas assim, o que dirá é ela que uma criança, né? E já está vendo isso com 12 anos, percebendo isso. E você sabe que você falou a definição certíssima, né? Nós somos somente macacos velhos. macacos velhos com um certo conhecimento do movimento desse macaco que fica pulando de galho em galho, certo? Nós não somos ainda ente humanos funcionando adequadamente, assertivamente, amorosamente. A própria estrutura humana é isso aí. É macaco velho, né? Ela está ainda tentando e continua nisso, né? A estrutura humana é isso aí que a gente tem falado, que tem visto. É bem o que fala o filme Rebobo, nós somos macacos de terno ansiosos pela aprovação social. Porque a entidade é isso aí. É animalesca, né? É instintiva, ainda é tudo isso. É grotesca, é violenta. Assim como um animal, né? Se você não vê tudo isso, como pode instalar esse sentimento de emergência para uma transformação da estrutura animal, condicionada, limitada, não criativa, em sua totalidade? O que acaba ocorrendo é isso que você vê. Pessoas que conseguem superar um determinado padrão recebem uma respeitabilidade, se conformam com aquela respeitabilidade e vai empurrando a vida. Fica naquilo, né? E vai empurrando a vida, empurrando seus medos, vai empurrando suas contradições, vai empurrando sua insuficiência psicológica, não mais com uma droga qualquer que a sociedade não aceita. Pega uma outra forma de droga socialmente aceita e vai empurrando, vai empurrando e tem uma vida medíocre. É, sem se recusar a olhar para os outros pontos, olhando só aquele ponto ali que foi aparentemente resolvido mesmo, né? Se recusando a olhar para o restante, para a estrutura toda. Fica olhando só um ponto, porque é fácil você pegar um ponto ali e já resolvi ali meia boca e tal, dei uma pincelada, uma repaginada e vamos que vamos. Mas não se aprofunda, não adentra mesmo na coisa, né? Vê que a maioria quando está... Eu lembro a gente quando estava no começo do processo mesmo dentro das Irmandades Anônimas, o pessoal ia fazer dança de salão, ia fazer cursos, mas tudo assim voltado para o externo. Dificilmente alguém fazia alguma coisa que ia, né? Só para se readaptar, né? Para ter uma... Para se distrair. Uma distração. Para ser um membro da sociedade ali. Não que tenha algum problema nessas coisas. Nada disso. Mas a falta de percepção mesmo da necessidade de um mergulho muito mais profundo. É, de perceber o que está além daquilo, daquela estrutura, né? O que está ali. Perceber toda a estrutura para quem sabe uma hora conseguir ultrapassar essa estrutura. Sair dos limites dela que são muito apertados, muito limitados mesmo. Sim. É tudo muito apertado dentro dessa estrutura. Sim. É que nem quando você vai num clube, vai na piscina de criança e está abarrotada. A piscina de adulto tem mais espaço. Então, mas você pega um fim de semana aí, com muito calor, você nem se mexe na piscina. Você não sabe nadar bem, não tem uma suficiência. Você vai para a piscina das crianças. A mesma coisa na observação. Fica ali na piscina das crianças. É.